O que é o peixe? Eu não sabia quem era, era o peixeiro Estou desde cedo Está bom, Ivanildo? Ivanildo já falou tanta coisa no meu ouvido Já disse até que o México ia ganhar hoje, Ivanildo Eu já devia ter tirado o meu ponto e apresentado esse programa sem ninguém no meu ouvido Vamos lá, 11 horas E pior que eu saí perguntando Ninguém me respondeu Saí perguntando, ninguém me respondeu Perguntei de um monte de gente Cheia, Evena Não se mete, Cheia, Evena Vou te contar, Cheia, Evena Você não viu nem o apresentando o boletim hoje? Ninguém aí assistiu o boletim? Porque eu falei na hora do boletim, para todo mundo Todo mundo estava sabendo E aí vem dizer que eu não perguntei para ninguém? Nilza Que eu não perguntei para a Nilza Nilza pegou e me trouxe a produção Me trouxe aqui, a produção do jornal A produção do agora, até agora, não tinha me respondido nada Né? E eu apresentei o boletim Não me interessa para quem que eu perguntei O que interessa é que eu apresentei o boletim hoje Falei disso e já estava, não sabia quem era Oh, eu entrei no boletim com a chamada hoje Falei na chamada, já não tinha falado E ninguém viu Que pelo menos a produção do agora tinha que ter visto Mas tudo bem A vergonha é a produção do agente E a Nilza tem que trazer para mim, né? 11h26 Solta a sirene, Ricardo Aumenta a sirene Na tarde de ontem, um empresário foi assassinado Durante uma tentativa de assalto ao frigorífico dele O crime aconteceu lá na Colônia Terra Nova Agora, detalhe, gente Era a zona norte da capital A vítima chegou a ser socorrida Mas não resistiu ao ferimento e morreu O boletim vai trazer os detalhes Porque horas depois Os mesmos bandidos que atingiram o Joel Que é o dono do frigorífico Foram presos, roubando já uma distribuidora Olha que situação Valdir, conta pra gente a história Pois é, Márcia Esse crime aconteceu no início da tarde de ontem Aqui na Avenida Torquato Tapajós Ao lado da Feira do Sepró Nesse frigorífico aqui Frigorífico Pantanal Segundo informações de policiais militares Da 18ª Companhia Interativa Comunitária A vítima, um idoso de 68 anos Identificado como Joel da Silva Estava aqui dentro do frigorífico Junto com outros funcionários Quando foram rendidos por uma dupla armada Que chegou em uma motocicleta Segundo informações coletadas pela polícia Um deles rendeu com um revólver calibre 38 Uma funcionária logo aqui na entrada E logo depois rendeu o seu Joel Que estava dentro do comércio No escritório Houve reação, segundo informações da testemunha E aí o seu Joel foi atingido Por um disparo de espingarda calibre 16 Na região do peito Ele ainda foi socorrido e encaminhado aqui ao lado Ao hospital Delfina Aziz Também no Colônia Terra Nova Só que ele morreu minutos depois de dar entrada Os dois suspeitos de cometer esse crime Fugiram pela Torquato Tapajós Inclusive cruzaram com viaturas da 18ª Companhia Interativa Comunitária E uma delas é que conseguiu efetuar a prisão desses suspeitos No momento em que assaltavam uma distribuidora Também aqui na zona norte de Manaus Na ocasião eles levaram 13 mil reais Aqui no frigorífico Não conseguiram levar o dinheiro do frigorífico E foram presos e encaminhados até o 18º Distrito Integrado de Polícia Onde foram feitos os procedimentos de flagrante Sabe-se até agora, segundo informações dos policiais militares É que um deles, um rapaz de 25 anos Já respondia a um processo por homicídio E ele também agora vai responder Esse processo por latrocínio Uma vez que a vítima morreu Que é o roubo seguido de morte A delegacia especializada em homicídios e sequestros Também investiga esse caso juntamente com o 18º DIP Valdir Adriano para o programa agora Obrigada Valdir Adriano A gente vê mais um caso aí de latrocínio E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Os dois, tem uma foto dos dois Que eu acho que a produção também Acho que estava aqui no nosso grupo E que a gente viu aí em alguns noticiários Rindo, achando graça E quando o Valdir conversou com um deles Perguntando Ah, e aí? Já mataram? Vocês mataram? E negaram a informação Os dois negaram que tenham matado o empresário E um deles ainda disse Eu já tenho uma morte nas costas Eu não quero matar outra pessoa, não Não existe isso, né? Pra chegar a matar alguém É porque você já está perdido nessa vida Você que já matou alguém Quem já matou alguém Já perdeu completamente todos os seus limites Pra matar outro Não é difícil, infelizmente E a gente vê uma atuação Atirou no cara Sequer se abalou Atirou no peito do Joel Atirou no peito do empresário Não se abalou Saiu dali Já foi assaltar uma distribuidora Pra você ter uma ideia Da noção dos dois indivíduos Da noção dos dois Que estão aí agora sendo presos E que estão à disposição da justiça Já respondiam o processo por homicídio Aí a gente entra naquela situação A pena de prisão Ela tem que ser mais feroz Ela tem que ser mais furiosa Ela tem que ser mais rigorosa Não dá pra um ser humano Que matou uma pessoa Sair tão fácil da cadeia Não dá Estamos em ano eleitoral Vamos reavaliar os nossos legisladores A nossa legislatura precisa sentar E conversar sobre isso O rumo que o Brasil tomou O rumo que o Brasil está tomando Não tem mais condições De deixar um homicídio Ou um latrocida vivo Sabe por quê? Eles fazem piada Eles dizem mesmo Acabou pra quem morreu Solto ou melhor Solto Eles fazem piada com quem já morreu Eles dizem Pra ele já foi Daqui a pouco eu tô solto Eu já trouxe notícias assim Aqui no nosso programa da comunidade De bandidos Que mataram pessoas Seja por vingança Seja por ódio Seja por raiva E depois disso Acabou pra ela Daqui a pouco eu tô solto Olha como é que lida Com o sistema prisional Não tá mais preocupado Se responde a um processo criminal Não tá mais nem aí É mais um processo Para a lista dele Ele quer saber É de ser solto Daqui a pouco E vai ser Pena máxima de prisão No nosso Brasil É de 30 anos Mesmo que o indivíduo Tenha sido condenado A 100, 120 anos Ele vai cumprir 30 anos no máximo Depois disso O indivíduo que matou O indivíduo que tirou A vida de um pai de família Que matou uma criança Que matou um idoso Ou matou um jovem Vai ficar solto Vai sair de dentro De um sistema prisional Falido Um sistema prisional Que não ressociabiliza Um sistema prisional Que não recupera Um sistema prisional Que piora o cidadão Um sistema prisional Que faz do bandido médio Um bandido profissional Infelizmente Esse é o nosso sistema prisional E ele vai sair piorado De lá de dentro Para uma sociedade Para cometer outros crimes É o que tem acontecido Infelizmente a gente vê poucos São poucos Ou nenhum A gente Toda a estatística Que a gente traz aqui Toda vez que a gente traz Um crime de assalto De roubo Do que quer que seja Quando a gente vai puxar a ficha Já comete Já recebeu crime O homem que matou O policial Lá no shopping Sumauma Não foi isso? Matou no shopping Da cidade Já passou pela notícia De custar Já está livre Já está livre Entendeu? Já estava solto Ah sim Que a polícia Prendeu o homem E que o Vinícius O delegado Vinícius Trouxe o homem Depois de ter passado ali A noite de perseguição Trouxe e disse Eu prendi esse homem Na semana passada Eu prendi essa mesma pessoa Na semana passada Ele ficou ali Cometendo roubo Do mesmo jeito E ele foi liberado Pela justiça E agora ele matou Um policial Militar Um sargento Foi cometer Um outro roubo Se atracou Na briga Na luta corporal Com o sargento Matou o outro sargento Eu estou aqui Prendendo de novo E o delegado Vinícius Que até então Não tinha visto ainda Dando depoimentos Aqui no nosso programa Da comunidade Conversando com a imprensa Falando com a fala dele Calma A característica Que a gente tem Para perceber Nessa primeira vez Que eu vejo O delegado Vinícius Falando Mas indignado Revoltado Porque deve ser Muito triste Para um delegado De polícia Passar a noite Toda trabalhando Acordado Todo mundo acordado Fazendo ali Serão Para poder prender O bandido Prende E ele vai solto Não dá Para viver Que valor é esse Que sociedade é essa Que a gente está vivendo Que o cidadão Fica preso Atrás de grades Nos mercadinhos Fica preso Atrás de grades Na própria casa Não pode mais andar Não pode mais andar Pela rua à noite Porque tem medo Porque eu mesma tenho Porque pode ser assaltado E o cidadão Fica preso Enquanto o bandido Faz o que quer E bem entende Da sociedade Cadê o investimento Na educação? Cadê o investimento Na base Na base Da saúde Na base Da educação Porque tudo isso Acarreta uma sociedade Mais triste Uma sociedade Infeliz É você procurar Você procurar Um atendimento médico Não ter a consulta E não ter o dinheiro Para pagar a consulta Da sua família É uma barra Isso Você tentar procurar Um emprego Ficar na fila Do cine E não conseguir emprego Que é isso? Você tentar buscar Uma educação De prestígio Para o filho seu E lá dentro Da escola Estão vendendo droga? Dentro da escola Tem traficante Da porta Fazendo Contabilidade Com o estudante Ou o próprio estudante Ou o próprio estudante Com a própria farda Entrando na escola E roubando Nós já trouxemos Casas aqui Gente Que sociedade E vão fazer O que com a sociedade? Qual é o plano De ação Do governo federal E do governo estadual Para brigar Contra essa criminalidade? Cadê o projeto? Cadê o trabalho? Cadê o projeto Do governo estadual Para lutar Contra essa criminalidade Toda que a gente Está vendo aí Está conversando Com o Rudolf Juliane Está mandando dinheiro Lá para Nova York Infelizmente A gente tem que bater De novo nessa tecla Está mandando dinheiro Para os Estados Unidos Enquanto a gente aqui Está sem centavos Está brigando Por miséria Pessoas Pais de família Eu tenho um casal De amigos meus Que a mulher Está desempregada Há três anos E o marido Está desempregado Há anos E a filha Tem 18 anos Em casa Todo mundo desempregado E está lá Distribuindo o currículo Indo para o Cine Pedindo socorro O que é isso? E aí o governo estadual Cadê o projeto Contra a criminalidade? Cadê o material Digno Para os policiais militares Trabalharem? Cadê armamento? Colete? Salva vidas? Colete a prova de balas? Ou melhor Colete a prova de balas? Cadê material humano? Mão de obra Para trabalhar Dentro das delegacias? Investigadores? Escrivão? Cadê? Cadê mão de obra? Absurdo gente A gente vê isso E olha Mais uma vez Não vamos culpar O poder judiciário A culpa não é do poder judiciário O poder judiciário Não legisla O poder judiciário Não pode simplesmente Contrariar o que está Determinando a lei penal Que diz que tem que soltar Se tiver determinados requisitos O juiz não pode se contrapor a isso O juiz vai soltar Sabe por que o juiz vai soltar? Porque dentro do sistema prisional O bandido que roubou uma galinha hoje Sem nenhuma violência Sem armamento Sem nada Ele vai Ser um bandido profissional Lá dentro Ele vai ser obrigado a traficar Vai ligar para a mãe Para a mulher Aqui do lado de fora Dizendo Mãe se a senhora não trouxer droga para mim Eu não trouxer aqui Um celular Eles vão me matar aqui dentro Fica tocando terror aqui fora Com a família Lá vai a família levar celular e droga Lá para dentro da cadeia Levar dinheiro Levar o que quer que seja É assim que funciona Entendeu? E aí a gente vê Uma série de pormenores As causas disso tudo Aí eu te digo Ah, mas ele não teve Por que ele não estudou? Estuda Às vezes tem um ou outro que estuda Não consegue uma vaga no vestibular Não consegue vaga na escola pública Na faculdade pública A gente não pode esquecer Que agora o nosso sistema de ingressão Na faculdade é unificado Tem gente do Brasil inteiro Também concorrendo aqui E aí Aí a pessoa estudou Estudou aqui todinho Não conseguiu entrar na faculdade pública Na universidade Vai fazer o que? Vai para a rua Não consegue emprego Porque não tem nenhuma experiência profissional Vai fazer o que? Vai vender din din na rua Não vai conseguir pagar A consulta para a mãe e para o pai Porque o SISREG não funciona O sistema de saúde do Estado não funciona Não funciona Não adianta Não funciona A pessoa tenta marcar A gente trouxe no dia de cooperar Aqui no último sábado Uma reportagem que foi feita aqui Para o nosso jornal em tempo Nós noticiamos no sábado Estava aqui apresentando o jornal A mulher estava lá dizendo Eu estou há três meses Procurando uma consulta Para a minha filha Que tem problema de visão A oftalmologia Três meses Esperando uma consulta no sistema único de saúde Ainda bem que o pessoal aqui se uniu Todo mundo está aqui fazendo consulta E eu, além de fazer a consulta dela Ainda vou sair daqui com óculos Isso aqui ó Isso aqui ó Não são boas peças não Não são boas peças não Mas a oportunidade que eles tiveram na vida para ser melhor A oportunidade A oportunidade Cadê a oportunidade? Cadê uma sociedade justa? Cadê uma sociedade com geração de emprego e renda? Cadê uma sociedade que dá saúde? Cadê uma sociedade que dá educação? Cadê? Cadê um governo estadual Que bola um plano de ação contra a criminalidade? Para defender o cidadão Cadê? Vem trazer prefeito Ex-prefeito não sei de onde Para pegar o nosso dinheiro Suado Cinco milhões de reais Isso para início de conversa E mandar para os Estados Unidos Para ele custear os carros dele O prefeito Para custear os vice-prefeitos Para custear o ex-vice-prefeito Rudolf Giuliani Para custear o luxo dele Porque cinco milhões de reais, meu irmão Olha, eu vou te falar, viu? Dá para fazer muita coisa nos Estados Unidos 11 horas e 39 minutos Vamos para o interior do estado Um homem foi preso em flagrante No município de Tefé Por estupro de vulnerável A polícia civil constatou O ocorrido após o exame De conjunção carnal Na criança Uma menina de sete anos Antes de ser entregue Ele foi agredido Pelos familiares da vítima Pegou um boi Com chifre Tudo que não foi a óbito Pegou o boi Deu uma sorte danada, viu? Quem traz os detalhes para a gente É o Vitor Gouveia Infelizmente, mais uma história triste Que aconteceu no interior do estado Do Amazonas Um homem identificado como Cleuton Medeiros de Oliveira De 44 anos Foi preso em flagrante Depois de estuprar Uma menina de sete anos de idade O caso aconteceu No interior do estado Na cidade de Tefé Município que fica A 520 quilômetros Aqui da capital Segundo informações da polícia Após ser descoberto Os familiares da vítima Agrediram o rapaz E essa agressão só parou Depois da chegada Das viaturas da polícia militar Ainda segundo informações Da polícia A criança passou por um exame Que é o exame de conjunção carnal Que comprovou o estupro O homem ainda continua preso Lá na delegacia de Tefé E estará à disposição da justiça Volto com você aí no estúdio Obrigada Vitor Gouveia Está à disposição da justiça Para responder processo criminal E aí sabemos o que acontece Com quem vai preso Por causa de estupro Infelizmente, né? Os próprios presos Cobram essa dívida Cobram essa conta Porque o sistema prisional É assim Infelizmente É esse o sistema prisional 11 horas e 41 minutos Você que tem de outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Continua ligado com a gente A gente sai de Tefé E vai para Parintins Saber como é que foram Esses dias aí De festival folclórico Lá na ilha O tempo não para A vida não para A gente está aí vendo O festival folclórico Que aconteceu sexta, sábado e domingo E ele vai trazer Esse fim de semana Lá da ilha Tupinambarana Que foi marcado Pelo maior festival folclórico Do Brasil E hoje As torcidas dos Bubax Começam a expectativa São 11h41 Não começou ainda a apuração Não, diretor? Vamos ver que hora Vai começar essa apuração Para trazer para a gente Já estão começando aqui Vai começar meio dia Mas já tem gente Dizendo que vai ser o que, gente? Não posso dizer Não posso dizer Torcida já está começando Aqui no pé do meu ouvido Roda para mim aí A matéria do Tadeu de Souza Márcia e amigos do agora Ontem encerrou o festival folclórico de Parintins Foi uma noite marcada por grandes emoções Por alegorias gigantescas Pela criatividade, pelo talento do povo de Parintins Vamos acompanhar a última noite do festival folclórico de Parintins O garantido abriu a última noite de festival Trouxe para a arena todo o seu poder de fogo Em forma de danças, tribais, ritual, toadas E alegorias com mais de 20 metros de altura O levantador de toadas, Sebastião Júnior Deixou a arena acreditando na vitória Muito bom, graças a Deus Cumprimos o nosso grande dever Aqui de passar a mensagem Do nosso alto da resistência cultural Para o Brasil e para o mundo Quem encerrou o festival Foi o caprichoso Que além dos itens, das toadas e de suas alegorias Também trouxe para a arena do Bombódromo O melhor violonista do mundo O paraense Sebastião Tapajós Que disse ter ficado emocionado com a festa Felicidade Muita alegria Uma honra estar participando aqui deste festival Grandioso, monumental, né? Parabéns O azul também se utilizou de alegorias gigantescas O vice-presidente Gênero Obato Destacou o trabalho de 2018 Eu estou até agora encantado com a apresentação Que o Caprichoso fez nas três noites Esse tema Sabedoria Popular Uma Revolução Ancestral Veio para que nós pudéssemos lavar a alma Realmente fizemos três grandes apresentações Numa crescente Cada noite melhor que a outra Passa daqui a pouco começa a contagem dos votos dos jurados A abertura das urnas A apuração do quinquagésimo terceiro festival folclórico Que começou no dia 22 de junho Com as quadrilhas, as danças folclóricas, os bombados mirins E terminou ontem à noite com a disputa de Garantino e Caprichoso E Parintins, Tadeu de Souza Para o programa agora 11 horas e 44 minutos Outro gol Não posso falar Olha gente, 11 horas e 44 minutos Daqui a pouco tem apuração Duas da tarde lá na ilha Tupinambarana Vai ter apuração dos dois bois Para poder a gente saber quem é que vai levar esse ano O festival folclórico de Parintins Mas foi mais um gol Mas então duas horas da tarde a gente vai acompanhar Tá bom? Para saber quem que foi melhor Você tá compreendo as imagens aí Muito bonito Tadeu de Souza Ele foi o melhor violinista do mundo, né? Foi do Brasil Tadeu, tava ótimo Aproveitando o festival Tá ótimo Foi lindo, gente Espetáculo, viu? Os dois bois Estavam maravilhosos A gente já aguarda aqui Foi, Marquinhos? É, né? Foi o último ano da Brenda Que tava lá Da Brenda Que tava lá entregando O item dela Já pro próximo ano E a gente tá trazendo aí Mais essa apresentação Maravilhosa Do festival folclórico Maior festival folclórico do mundo Do mundo Muita enxuta, gente Morre mesmo Vou desmaiar Vou cair durinha aqui Com esse corpo show dela, viu? 11h45 Tá aí o festival folclórico E você acompanha o resultado Da apuração, obviamente No Jornal em Tempo Que vai ao ar Às 6h20 da noite 12h30 Tiago Sobre Tiago Tu me disse Duas horas, né Tiago? Tava bêbado, né Tiago? 12h30, gente 12h30 Não é mais de duas horas Não é meio-dia e meia Tá? Vamos lá A gente vai trazer pra você Meio-dia e meia hora Tá? Meio-dia e meia E a gente vai trazer pra você Às 6h20 o resultado final Viu? Fica acompanhando aí 11h46min Olha, gente No sábado Teve vários inícios No sábado, por exemplo A partir do sábado Quem tá na campanha política Não pode mais dar entrevista Nem nada E também foi no sábado O dia do início do funcionamento Do Zona Azul Sistema de estacionamento rotativo No centro da cidade E foi marcado por muitas reclamações E dúvidas Vamos ver Às 8h30 da manhã Quase todas as vagas de estacionamento Na Avenida Eduardo Ribeiro Já estavam ocupadas Alguns flanelinhas Permaneceram no centro E reclamaram Da falta de informação Sobre o Zona Azul Nós estamos aqui Deus nos recuda aqui Cada um que tiver sorte agora Vamos levar menos dinheiro Da comida pra casa Porque vai ficar ruim pra nós O primeiro dia de funcionamento Do sistema Zona Azul Aqui em Manaus Foi marcado por muitas dúvidas A maioria dos motoristas Reclamou da falta de monitores Eles não sabiam Quem procurar Pra efetuar o pagamento Da taxa de estacionamento Tem ninguém pra atender Só isso Não tem ninguém Uma moça só Olha o outro lado Ninguém Só isso Segundo o diretor operacional Do consórcio Que administra o Zona Azul 40 monitores Trabalhavam no centro O contrato solicita Um monitor Pra cada 100 pessoas 100 vagas Perdão Nós estamos com o dobro Tivemos algumas baixas De efetivo nessa semana E estamos em novos treinamentos Esse motorista Conseguiu fazer o pagamento Da taxa de 2 reais e 45 centavos Que é cobrado por hora Aparentemente está tranquilo Cheguei agora aqui Consegui pagar direitinho Cheguei nesse momento Já fui atendido Não tive problema até então Vamos ver aí como vai ser a evolução Agentes de trânsito Faziam a fiscalização no local Quem estacionou na mesma vaga Por mais de 3 horas Ou parou em local proibido Teve o veículo guinchado E haja reclamação Ninguém fica só 2 horas aqui Sempre tem alguma coisa pra fazer Ou até mesmo o pessoal que trabalha Aqui nas rendordeses O estacionamento na área O estacionamento na área do Zona Azul Só é liberado depois das 18 horas E aos domingos também Moradores do centro Tem direito a uma vaga gratuita Por residência Logistas pagam 50% do valor da taxa Mas pra isso É necessário fazer um cadastramento 11 horas e 48 minutos É óbvio que agora Todo mundo vai ter que se readaptar A esse novo sistema Lá do centro da cidade E não vamos ficar fazendo biquinho não Tem que aceitar O número de veículos No centro da cidade aumentou enormemente Nossa sociedade Graças a Deus Tá difícil por um lado Mas por outro Tá sendo mais facilitada A aquisição de carro De veículo E isso aí é imprescindível Em outras grandes metrópoles Já acontece esse sistema de rodízio Esse sistema rotativo E a gente também tinha que Mais dia menos dias Mais dia menos dias Se adaptar a ele 11h49 Vamos lá lá Segredo do cofre Segredo do cofre Segredo do cofre Segredo do cofre Não há Roda pra mim Ainda tá rolando o jogo E a palavra do diretor permanece Quem ligar vai ganhar outro número É isso diretor Confirma pra mim Pra não falar besteira aqui Além das coisas que eu já falo normalmente 11h49 Vem ligação Vem ligação Que você vai ganhar Uma super dica do diretor Porque quem está assistindo O nosso programa da comunidade Merece uma dica Do nosso segredo do cofre De hoje 500 reais Mais vale compras Da loja Variedade Salvo 91 Diretor já deu um número Pra Daniele Atenção São três números pares E um número ímpar Então é pá Pá Cacau Pireira Atenção Atenda o telefone Fazendo festa Pra poder ganhar dica Alô Alô Oi Alô Márcia Alô Márcia Oi Márcia Segundo Foi Segundo Tava assistindo aqui É Márcia Show 2 a 0 Que show Aí Olha Quem está falando Renildo Me diz uma coisa Tu é peixeiro Tu é peixeiro Renildo Oi Nildo Nildo Ai Renilce Renilce Me diz Renilce Tu estava com o olho no gato Eu estou no peixe Né Renilce Isso Está ótimo Diretor Me dá a dica Da Renilce Ela está ligando Cacau Da onde está ligando Cacau Pireira Cacau Pireira Eu estou assistindo aqui Gente Olha Cacau Pireira Me erra Está amarrado Me dá a dica Da Renilce Lá do Cacau Pireira E o Kleber Ainda pergunta De onde é que ele abastece Ele abastece Diz diretor A dica da Renilce Renilce Minha filha Quem está em casa Contigo hoje Vai ter o que Para almoço Hoje aí Renilce Eu não sei nem Se vai ter almoço Para ter comemorando Vai ter almoço Nada Não faz almoço Não em casa Hoje Deixa que todo mundo Come ovo Está ótimo Diretor A dica da Renilce Acabou Acabou 2 a 0 Oi Márcia Carlinhos acertou Carlinhos acertou 2 a 0 Diretor Oi Márcia Tá bom Renilce Agora ouve Diretor Está falando contigo Diz aí diretor Renilce Vai ganhar a dica Sim Márcia Renilce Tu vai ganhar uma dica Manda Me dá o Me dá o número Da Renilce Vai Márcia Um número Par Um número Par Um número Ímpar Um número Ímpar E um número Par E um número Par Um dos números Pares é o número 2 Aham E um número E um número Ímpar Não é o número 7 Tu falou que tu ia dar o número Para a pessoa que estiver assistindo Mas tá bom Renilce O número é par 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 Ímpar E par E um dos números pares É o número 2 E o número ímpar Não é o número 7 Atenção Vai lá Me dá 4 números Graças a Deus Meu Deus É Eu vou dar o 2 Que é par 2 Que é par Tá certa E 4 Número 4 O ímpar Não O ímpar é 5 Não é 7 Pode ser 5 Vamos botar o 5 No número ímpar Me dá mais um número Para agora 6 Número 6 Atenção Renilce do Cacau Não Não acertou Renilce Muito obrigada Renilce acabou o jogo Graças a Deus Brasil está nas quartas Obrigada pela audiência Viu Renilce aí no careiro Meia careira Cacau Pireira Né gente Até agora Eu não sei Onde é que ela está falando O intervalo Para o meio diretor Para onde é Diz diretor Vamos voltar a falar Coitado do Emerson Até esquecido do Emerson Emerson está lá na Cachoeirinha E vai trazer para a gente Agora a felicidade Depois dessa vitória do Brasil Graças a Deus Que a gente estava Numa aflição danada agora Emerson Traz para a gente Se ainda estiver Vivo né Será que ele está acordado A gente mora dessa Está desmaiado Oi Emerson Traz para a gente Essa alegria toda aí Do pessoal da Cachoeirinha Oi Márcia Aqui é Brasil Estamos ao vivo Aqui no Beco Airão 2 Aqui na Vila Operária E aí Brasil Ganhou 2x14 2x0 2x0 Vai ter um almoço especial hoje É simples Segunda-feira É segunda-feira Tá certo Olha o quadro Na minha casa agora Tem mais torcedores ali também Foi muita animação Ah e tem A Márcia E tem um mexicano ali Tem um mexicano ali Olha ali a torcida ali Olha aí Todo mundo assistindo aqui O programa da comunidade Torceu para o México Sempre querido Porque a seleção brasileira Não convence nunca Eita É o pedido dele E tem uma bandeira ali Da Alemanha também É isso Quem é esse alemão Que maravilha É Boa dor ali da área Ah tá Entendi E aí os torcedores aí Todo mundo na animação Aí dá tchau Aí ó É Olha gente Foi Muita emoção Tem aqui baixinho também Torcedores aí Faz festa aí ó Faz festa Estamos fazendo o programa da comunidade Com a Márcia E aí Ganhou né Com certeza Arruma a Alexa Ganhou né Com certeza Mas é nóis É isso aí gente Agora hoje tem um quadro especial Na minha Cala a boca cachorro Tem até cachorro aqui Olha o torcedor Cala a boca cachorro É o seguinte Márcia Daqui a pouco eu volto Com os prêmios da loja Variedade Salmo 91 São de loja espalhada Na cidade de Manaus Onde você encontra de tudo Para a sua casa Em um só lugar E daqui a pouco Muitos prêmios aqui Nessa rua Aqui ó Todos ligados Com o programa da comunidade Volto contigo aí Dos estúdios Márcia Obrigada Emerson Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não